Yeah, Spike Test, Bendito Junior, What's up Mano, What's up Young Rapper, Yeah Migro, 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 puto já nem sintonizou, Migro, 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 a que não tem me provisou Migro, 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 puto já nem sintonizou, Migro, 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 a que não tem me provisou Migro, 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 puto já nem sintonizou, Migro, 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 a que não tem me provisou Migro, 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 puto já nem sintonizou, Migro, 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 a que não tem me provisou Mas tem gala de gana que custa dois mil, essa nova escola se inspira em mim Pra revolução solta-me a cuspir, dos fakes niggas já tamo a pisar Já não tenho time pra te me ouvir, essa nova escola tamo a organizar Tens uma mensagem eu vou recaminhar, estou tão de voz tu tem que embaixar Não cala tua boca antes tu continuar, ao lado dos meus eu vou carregar Esses niggas só gritam o meu nome, grandes, pequenos, deus não estou na rap Tendo essa guela no game, seus escrúpulos, rappers agora matam todos o pulo Desisto, na verdade, não desisto, continuo a lutar com os meus, no tap mas não vou chegar Lutando e desmatra como eu não estou chutando E assim, não brinca com o baco, te mata, tequila, te mete em fila Mas cala que a papa, essa ambila, desliza no peito Eu pude sem munição, peitada na minha fila, minha vó disse, pude bailar, ei chila Sempre com o parede da vida, mas sempre com os niggas Misture Big girl, big girl, puto já nem sintonizam Big girl, big girl, big girl, aqui não tem me provisão Big girl, big girl, big girl, puto já nem sintonizam Big girl, big girl, big girl, aqui não tem me provisão Os 30 anos 90 são notas vistas na minha gaveta Nunes com no rap e se uns estamponete quem não manda o bife, tu é de quem derre A culpa é do mané que me deixa tanto na garagem dos feitos, não sei se ainda posso Mas se ainda posso ter metido no poço e não escuta de luto, não tens muito estorço Já que querem dizer, sou puto no game então deixa de zuta matar e existir Mas se somos tensos, como sobrinho ensino, me debro as pernas, não é tão doce No banco de trás, eu não sei o nome dela, sossega tua mãe, maus pães no tapete, minha mente não se cai, mesmo com essas quedas, um ganho nunca cai 3 milhões na conta, não sou como viste, vou levar esse pique, já que o Ludo insiste Era emocionado, voltou muito triste, porque um galho insiste a matar Pé na estrada, eu não tô pra beijar, toda nova escola tá precisada Chorei que o fudo tenta estudar Big girl, big girl, big girl, puto já nem sintonizam Big girl, big girl, big girl, aqui não tem me provisão Big girl, big girl, big girl, puto já nem sintonizam Big girl, big girl, big girl, aqui não tem me provisão Big girl, big girl, big girl, puto já nem sintonizam Big girl, big girl, big girl, aqui não tem me provisão Big girl, big girl, big girl, puto já nem sintonizam Big girl, big girl, big girl, aqui não tem me provisão Legenda por Sônia Ruberti